Tô assim, ó, chorando de felicidade. Tô muito grata. Tô muito feliz, professor. Nunca pensei. É muita realização. Oi, Leite, bom dia. Oi, professor, bom dia. Obrigada, professor. É um prazer falar com você. Pedi pra participar, mas eu já publiquei, você já deve ter visto, concluído os meus dois cursos. Já sou reflexoterapeuta, com muita alegria, com muita gratidão a você, a Deus, ao meu esposo, que pagou os cursos pra mim. Tô muito feliz. Tô assim, ó, chorando de felicidade. Tô muito grata. Tô muito feliz, professor. Nunca pensei. É muita realização. Nunca pensei que no alto dos meus 55 anos eu fosse conseguir concluir uma coisa tão importante, tão maravilhosa. Eu tô muito feliz mesmo, muito grata a você, a Deus, ao meu esposo que me ajudou. E é muito bom, queria falar pros meus colegas, pra eles verem meu choro de alegria, de felicidade, de gratidão. Não tem nem palavras pra mim te agradecer por você estar aí, dar aula pra gente, ter paciência com a gente, explicar tão bem as coisas pra gente. Você é iluminado. Obrigado. Deus abençoe você, a tua família, a tua equipe. Que você continue por muitos, muitos anos com essa luz que você tem. Que você ajude muito mais pessoas a serem felizes como eu estou hoje, agora, nesse momento. É muita gratidão. Estou muito feliz. Muito bem. Eu queria participar só pra eu te dizer isso e te agradecer muito, viu? Peço muito a Deus e a todas as luzes celestiais que te iluminam, te abençoe muito, sempre. Você e a tua família, pra você estar bem, estar com esse sorriso aí, ajudando a gente com essa paciência, explicando a gente. A maioria das suas alunas, dos seus alunos, já são pessoas com mais idade, que trabalham, têm dificuldade pra aprender. Às vezes, falo por mim, né, não falo pelos outros, mas a gente tem muitos projetos, muitas coisas, né, muito trabalho, muita coisa pra fazer no dia a dia. Às vezes a gente demora um pouco pra pegar, mas a gente vai devagarzinho, né, e consegue concluir. Eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o final. Enquanto eu não consigo, eu não sou certo. Então, estou muito feliz, graças a Deus. Pura gratidão a você, pura gratidão, viu? Eu fico feliz demais também, é cada nova aluna, né, cada novo aluno que conclui o curso, alcança o certificado. E é muito, é muito dez isso. Por isso que eu comentei hoje que eu converso, a maioria de vocês que estão aqui, são mulheres. Tem homens aqui? Tem. É maioria? Não. Então, para os meus alunos também, que estão aqui, que são homens, né, procurem compreender mais a mulher, a força da mulher. O quanto ela precisa de atenção, carinho, respeito. E muitas das mulheres, né, elas não têm o apoio que merecem, como a Leide tem, ganhou o curso do seu esposo, investiu nela. Olha que lindo isso. Lindo, 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 lindo. Mas ao mesmo tempo... Eu vou falar para você, mulher, agora, que eventualmente, se você não tem o apoio em casa que a Leide tem, eu imagino que não deve ser fácil. Eu não sei o quanto não é fácil, porque eu não vivo a realidade de quem vive isso. Mas aqui você tem oportunidade de aprender. É maravilhoso. Aqui você tem quem compreende as suas dores, suas decepções eventuais, tantas coisas passadas. Quantas vezes a mulher não é reconhecida, não é merecida. Então, se vocês estão aqui querem algo diferente, fique aqui com a gente. Mas, Leide, eu queria te perguntar, assim, além dessa alegria toda, pessoal, né? É uma coisa dentro, não sei te explicar, é muito bom. É uma sensação nova, diferente. A gente se sente, assim, mais preparada, né? Mais preparada para a vida, né? Uma oportunidade nova, né? Uma profissão nova, novos ensinamentos, novos aprendizados. É maravilhoso isso, enriquece muito a gente, né? E o que isso pode mudar a sua vida, né? Ou se já mudou alguma coisa? O quanto é real essa mudança para você? Ou essa mudança ainda está no mundo dos sonhos? Bom, a mudança já está sendo realizada, já está acontecendo. Não é um sonho, estou com os dois pés no chão, estou me beliscando e estou sentindo dor. Então, é real. Então, pontualmente, vamos listar, né? Então, vamos listar, já que não é um sonho, não é real. Você está se beliscando, e isso é uma verdade. Em que você se apoia para dizer isso para mim e para os colegas que estão aqui? O que pontualmente mudou na sua vida? Olha, professor, eu sempre fui, trabalhei muito, dei muito duro na minha vida, tive que parar a minha vida para eu cuidar da minha família, dos meus filhos. No auge da minha juventude, dos meus sonhos, do meu tempo, da minha força vital de realizar os meus planos, eu optei por cuidar da minha família. Então, essa realização, eu não consigo nem enumerar o que está sendo, porque eu esperei 20 anos, 25 anos para eu concluir isso. Entendeu? Eu não tive chance na minha infância de estudar, de me preparar, porque estava ocupada com outras coisas, trabalhando. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Eu vou perguntar para as mulheres que estão aqui. Quantas mulheres que estão aqui se espelham, né? Nossa, parece que ela está falando sobre a minha vida. Quantas mulheres? Eu vou perguntar para as mulheres que estão aqui. Você mulher que está aqui, você teve que deixar a sua vida de lado por um período para cuidar dos outros, para agora você poder cuidar de você. Quantas mulheres? Olha quem está aqui junto com você. A Silvana, a Marinês. Quem aqui? A Lilene, a Marilsa. Quem mais? A Marinês. Nossa história. Está vendo? Está vendo? A Lucie, eu. Quem mais aqui? A Maria Lúcia, a Roseli. Quem mais? A Eliane, eu. Então, é uma realidade isso para vocês. Por isso que ficar... Vão escrevendo aqui, enquanto eu vou dando um comentário aqui. Por isso que o trabalho nosso, aquilo que eu faço, eu, Roberto, faço, eu tenho tanto êxito. Por quê? Porque eu chamei... Porque quando nós publicamos lá a maratona para convidar as pessoas para participar, nós pesquisamos a fundo. Eu estudo a fundo a minha cliente. Por isso que eu falo para vocês, estude o seu cliente. Quem é o meu cliente aqui? É a Marinês. É a Leite, que está aqui falando comigo ao vivo. E tantas outras vocês que estão aqui. Então, eu... É como se eu soubesse o que está acontecendo dentro da sua casa. Quase isso. Você já é da minha cozinha. A maioria das vezes que eu te assisto, eu estou na minha cozinha. Mexendo na cozinha, programando almoço, lavando louça. Professor, você tem noção? Eu fiz umas quatro maratonas sonhando com concluir o curso completo. Você não tem noção. Você sabe porque você via o meu nome lá, via eu participando das maratonas. Então, por isso que é importante demais. É indispensável. Como eu sempre peço as frases para vocês, estudar o cliente. É isso que eu faço. Estudar o cliente. Quais são os ansiosos? Eu vou pedir uma frase para você. Você está me pedindo uma frase? Eu vou pedir uma frase para você. Não vou te sugestionar. Mas eu vou te pedir uma frase. Uma frase curta e objetiva. É gratidão, professor. Gratidão. Não. Não. Eu quero uma frase. Não. Eu não quero um agradecimento. Eu quero uma frase. Olha, então, no mesmo caso... Praquilo. Isso. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Eu vou pedir uma frase para você. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo para você, eu estou pedindo para as outras colegas que estão aqui. Para as outras mulheres que estão aqui. Para os homens também que quiserem praticar. É aula. Você está aqui ao vivo agradecendo. Mas você não vai sair daqui hoje sem ter uma aula. Tudo é aula. Tudo é aula, professor. Com você tudo é aula. É aprendizado toda hora. Tudo é aula. Tudo é aula. Tudo é aula. Eu aproveito cada vírgula, cada gota da sua lágrima para poder dar uma aula. Dá para ver o tamanho do seu sonho sendo realizado também a cada aula. Porque a gente vê que você está de corpo e alma, de coração. Segura. Segura. Obrigada, simbora. Então, eu vou pedir para vocês pensarem uma frase que é o seu ou seus maiores desejos em estando aqui fazendo o curso. Ou estando aqui me seguindo, me acompanhando. Uma frase curta e objetiva. Eu desejo isso, isso, isso. Uma frase curta. Eu não quero uma frase grandona. Eu quero uma frase curta, enxugada, direta. Uma frase SPO. Uma frase simples, prática, objetiva. Professor, eu desejo que todas as pessoas que estão nesse curso acreditem em si mesmo, acredite em si mesmo. Porque a gente pode fazer, é só a gente querer, acreditar, acredite em você. Dê o seu melhor. É isso, professor. Então, eu desejo que todas as pessoas... Acredite em si mesma. Acreditem em si mesmas. Uma outra frase. Seus objetivos. Seus. Ter coragem para continuar em frente, professor, lutando pelos meus objetivos. Fazendo o que eu aprendi e melhorando as pessoas. Maravilha. Fantástico. Agora eu vou te perguntar. Quantas pessoas, se você tem lembranças aí, que você já conseguiu ajudar com a massagem nos pés? Nossa, professor... Mais ou menos? Umas 10 pessoas para eu não mentir. Porque eu vou contar agora, vai demorar. Sim, tranquilo. Agora eu vou pedir para você, dessas pessoas que você ajudou, algumas pessoas, ou uma, ou duas, não sei, devem ter marcado muito essa sua trajetória, esse início de trajetória. Eu vou pedir para você lembrar dessa pessoa, né? E, obviamente, não falar o nome dela, né? Mas comentar o que houve, o passo a passo, e como ela está hoje. O histórico dela com você. Olha, professor, tem uma pessoa muito especial. Aliás, tem duas, né? Tem o meu cobaia. Eu dou risada dele porque eu falo que ele é meu cobaia, né? O meu esposo. Tem ele, mas tem uma pessoa que é uma cliente que ela... Eu já estou no segundo pacote com ela, né? Então, já foi para mais de oito sessões e ela sempre vem, sempre me procura, me liga todos os dias, se tornou uma amiga, uma companheira, uma pessoa que quer estar comigo em vários momentos, né? Então, essa pessoa, eu creio que eu cativei uma amiga, uma pessoa da família, porque ela é uma pessoa muito bacana, uma mulher também, muito trabalhadora, e ela precisa muito de companheirismo, de apoio, porque ela é uma pessoa só, né? Ela mora só, e ela trabalha 12 horas por noite, né? E ela trabalha com crianças, então, ela precisa, assim, estar bem, estar com autoestima lá em cima, ela já é uma senhora, já, então, ela precisa estar com um alto astral melhor por conta de mexer com os recém-nascidos, né? E ela sente muitas dores, então, até disse a ela que eu acho que o ambiente que ela está, ele é um pouco carregado, porque vai as mães das crianças, vai os médicos, vai os enfermeiros, vai tanta gente ali, e é um lugar mais de morte do que de vida. Então, eu acho que a carga dela é uma carga muito pesada. Então, quando ela vem, eu me preparo, procuro energizar coisas boas, pensar coisas boas, né? Colocar coisas boas nas minhas entranhas, para eu oferecer um carinho e uma coisa melhor para ela, para ela desestabilizar daquelas energias que ela traz. Então, ela está sempre procurando, essa pessoa me marcou muito, eu aprendo muito com ela, ela aprende também comigo, porque é claro que a gente não é assim, a gente tem as nossas coisas também para passar para os outros, né? E eu procuro passar só o melhor. Então, está assim, marcou mesmo, porque está sendo uma amizade nova, uma cliente que eu ajudo bastante, está sempre me procurando, e eu tenho uma certa importância para ela, tenho certeza absoluta. Cada cliente tem uma história e uma realização para a gente, né, professor? Eu vou ler algumas frases, o pessoal deixou aqui, não vai dar para ler tudo. Desculpa se eu não lê todo mundo. Acho que é Maria de Lourdes. Eu acredito em mim mesmo e vou aviar as dores das pessoas. Outra frase. Acredite em si mesmo e dê o seu melhor. Outra frase aqui. Havana, desejo ir mais longe, ajudar outras pessoas a se libertar das dores. As frases. Legal que você coloque uma frase que determina aquilo que você quer para a sua vida e para as outras pessoas. A Maria Lúcia. A cada dia novo, a cada dia novo aprendizado, confiança renovada, vitórias com recompensa. Bacana. Será que você poderia perguntar, se por de pacote, né, da parte financeira está legal? Como que está? Olha, professor, eu estou com um preço pequeno ainda, porque eu acho que as coisas estão muito difíceis. Teve também aí a Black Friday, né, então eu estou fechando os pacotes com um preço abaixo. E está assim, eu estou caminhando, né, porque eu estou na chácara, é um pouco longe. Tem uma série de coisas que, no momento, não está dando para eu ir atrás e ganhar bastante cliente por conta de problemas pessoais de família que eu estou ajudando resolver, né? Como o senhor sabe, meu esposo acabou de perder o pai, acho que eu falei para você, não lembro. E a gente está com a minha sogra idosa, com Alzheimer, com quatro próteses, então a gente não pode deixar ela só, a gente precisa estar em cima, estar cuidando. São muitos filhos, mas todos trabalham, todos têm coisas para fazer. Então a gente ajuda no que a gente pode, estar sempre em cima, sempre olhando, né? Então está meio um pouco difícil para eu poder me engajar de corpo e alma, né? Por enquanto não está dando. Mas dentro daquilo que você está podendo fazer, você tem aí um valor, algo que você já conquistou? Sim, professor, o que eu estou conquistando, está me deixando bastante alegre, bastante feliz, não só pelo dinheiro, mas pelo sentido emocional, psicológico, de poder ajudar, né? De poder ver as pessoas falando, olha, nossa, o que você fez? O que você fez? Vou fazer uma pergunta a você, uma pergunta diferente, um pouco mais assim, direta. Qual é a sensação, né, de no final de um atendimento ou no final de um dia, você abrir a sua carteira ou o seu banco e ver os piques, ver o valor que entrou? Qual é a sensação? Conquista. 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 Eu estou me sentindo, não é empoderada. Ah, pessoal, essa pergunta é válida. É para todos os alunos que estão aqui, tá? Estou fazendo para a Leide, é porque ela que está aqui ao vivo com a gente, mas essa pergunta é para todas vocês e todos vocês que estão aqui. Qual é a sensação de você, provavelmente a maioria de vocês que estão aqui é mulher, nessa faixa etária de idade que nós estamos, né? Trinta e sete e sete mais. Qual é a sensação de vocês que estão aqui de, no final de um dia, você abrir a sua carteira e ver algumas notas ali dentro? Ou você abrir a carteira e também o piques, que hoje em dia muitas pessoas fazem pagamento com o piques, que é muito mais prático, às vezes que é muito mais seguro também, e você olhar na sua conta lá que subiu mais um valor. Qual é a sensação? A pergunta é para vocês. E lembram que, eu fiz um pedido para vocês aqui, no final da aula, porque aquilo que vocês escrevem aqui no chat, isso aqui depois que a aula termina, toda essa conversa, os comentários que vocês deixam aqui, isso aqui se perde, não fica registrado. Deve ficar registrado lá nos bancos de dados do Instagram, que a gente está aqui no Instagram. Mas não fica isso disponível para nós, pós-live. O que eu estou pedindo para vocês é que vocês escrevam isso nos comentários. Quando a aula estiver disponível e gravada, aí sim dá para você colocar um comentário, e esse comentário fica registrado. Então, a pergunta é que eu digo para vocês. Quer ver a Rosângela comentou assim, uma sensação de felicidade, de conquista, que vale a pena cuidar do próximo. Legal. Uma outra frase aqui, bom dia, meu professor maravilhoso, bom dia. A Li Neide. Quem mais comentando aqui? Deixa a sua frase aqui, ó. Rosângela, sensação de mais valia. Rosângela, saber o quanto é valioso o nosso trabalho. Deixem aqui a frase sua, tá? Deixa registrada a sua frase. E a sua frase, Leide, qual é a sua frase? De abrir a carteira e ter lá umas notas que, de repente, não teria se não fosse reflexologia. Prazer, né, professora? É muito prazeroso, igual outro dia você falou. A gente chegar no supermercado e comprar aquela coisa que você não podia comprar antes. Ter o seu dinheiro faz toda a diferença, porque desde criança, desde que eu me lembre, eu sempre tive que trabalhar para comprar minhas coisas, mas eram com muita dureza, era assim, regrado, era aquele pouquinho, sabe? Hoje não, hoje, graças a Deus, eu vou no supermercado, eu posso pegar aquelas coisas que eu gosto, né? Eu posso escolher a marca, escolher uma coisa melhor. Isso dá uma sensação de prazer, de alegria. Eu sei lá, é muito bom. Não sei te explicar, não. Tá muito gostoso. Só pra fazer, você tá com a gente há quanto tempo, Leite? Quanto tempo eu tô com você? Eu comprei o curso, foi em setembro. Eu sou da turma de setembro. Turma de setembro. Aí, você já sabe quanto eu melhorei a minha saúde, né? Quanto eu melhorei? Você já sabe. Vem lá, pessoal. Quem tá chegando aí, conta um pouquinho sobre você. Eu conheci o professor, foi no Facebook, né? Eu achei interessante os pezinhos. Esses pezinhos aí, faz sucesso. Aí, me chamou a atenção. Eu fui ver o que ele tava falando. E ele tava falando de reflexologia. Na verdade, eu já conhecia, porque eu tenho uma irmã que fez reflexologia. Mas ela não usou. Ela não pôs em prática. Ela aplicava lá na família e pronto. Aí, eu pensei, gente, mas esse professor, ele fala demais. Mas, nossa, que leveza, né? Como ele é sábio, né? Chama atenção. Vou ver isso daqui. Vou me escrever. Aí, eu me escrevi. Tava com muita fibromialgia. Já há muitos anos com fibromialgia. Cólica menstrual. Um monte de problema, né? Porque minha vida foi muito dura. O tempo todo. E aí, com as aulas que ele dá nas maratonas, eu aprendi não só a me ajudar. Aprendi a fazer, prestando atenção nas aulas, seguindo as aulas até o final. E aí, eu consegui tirar a fibromialgia. Regular a minha menstruação. Tirar minhas cólicas menstruais, que eram horríveis. Insônia. Nossa, é tanta coisa, professor. Que eu nem... Olha. Já acabou o mamão, já. De tanta coisa. E é assim, é uma surpresa. Você fala assim, nossa, peraí. Não tô mais com aquela dor. A dor sumiu. Nossa, mas é mesmo. Nunca mais eu senti aquela coisa ruim. Aquele desfiliscão, sabe? A fibromialgia judia mesmo da mulher, professor. Judia. Machuca. A gente fica nervosa. A gente fica triste. É muita coisa. Então, tanta coisa que melhorou. Fantástico, né? E a parte, então, do retorno financeiro. De setembro pra cá, eu sei que às vezes é difícil ter um valor exato. Um valor aproximado do quanto você já valorou de setembro pra cá. Olha, professor. Eu posso falar pra você com segurança que se eu realmente tivesse cobrado por todas as sessões que eu fiz, o seu curso já tinha dado pra mim pagar todos os três. Se você tiver um número que você colocou no bolso, se você puder falar, se você puder falar um número que já, mais ou menos, né? Ah, professor. É melhor não. Mas é gratificante. Mas é gratificante. É muito gratificante. É bom, bom. Eu vou respeitar você. A minha alegria não é nem pelo dinheiro. A minha alegria e satisfação é pelas pessoas que eu ajudo. Você vê que eu poderia cobrar mais caro, porque agora, como você disse, eu já tô com diploma. Agora eu já poderia cobrar aí cem reais, né? Pela sessão. Fácil, né? Mas, pela condição que eu vejo as pessoas que eu ofereço o trabalho, eu acho que elas merecem que eu seja um pouco desinteressada no dinheiro e mais interessada na melhora da pessoa. Isso é de mim. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de ajudar e de ver as pessoas bem. Entendeu? Eu vou dar uma dica pra você. Pode. Posso? Mais uma aula. Mais uma aula. Mais uma aula. Eu também gosto de ajudar. Eu também gosto de ajudar pessoas. Como que eu vou te explicar isso? Às vezes, para a gente ajudar mais o outro, o outro precisa sentir um pouquinho mais no bolso. Sim, sim, sim. Então, eu queria que você pensasse, tem várias formas de pensar sobre isso. Tem sim, professor. Por exemplo, o que vem fácil, vai fácil. Isso. Estou dizendo perante o cliente. Quando o cliente tem algo muito barato, ele não dá o valor necessário. Eu me lembro. Ou seja, vem cá, deixa eu te explicar. Se o cliente está pagando muito barato de algo, se doer de novo, eu vou lá de novo e pago de novo. Ou seja, sabe o que você está criando? Um cliente mimado. Lembra do cliente mimado? Que eu já entrei nas aulas. Não crie cliente mimado. Se você cria um cliente mimado, lá na ponta da ponta, você não está ajudando ele. Você está ajudando mais ou menos. Tá bom. Você não está fazendo ele abrir a mente e entender que ele precisa fazer um esforço também para a melhora. Sim. Escrevi aqui, professor. Você, Leide. Você, Leide. Isso. Você. Agora para você. Você, Leide, melhorou de tantas coisas. Por quê? Porque você acreditou no método e investiu no método. E está fazendo o investimento valer a pena. E o bom professor do seu curso é que ele vai ficar comigo dois anos. Nesses dois anos, é lógico que não é porque eu concluí, terminei de concluir o curso, eu não vou mais voltar lá no curso. Eu vou entrar no curso, eu vou ver e rever quantas vezes eu achar que precisa, para eu poder gravar bem na cabeça. Deixa eu responder uma perguntinha aqui que está na tela. A Maria de Luiz perguntou. Professor, eu sou do mês de setembro. Eu também sou do mês de setembro. Ela já recebeu o certificado porque eu ainda não recebi. Então, o certificado, ele é emitido de forma automática pela plataforma da Hotmart a partir do momento que você conclui o seu curso. Um recadinho para a Maria de Lourdes e para outros alunos que estão aqui também. Você vai fazendo o curso e tem um reloginho, um marcador de quantidade, de porcentagem do curso já concluído. Quando der 100% de concluído, tem um marcadorzinho assim, quando der 100%, o seu certificado ele é destravado. Professor, posso dar uma dica para os meus colegas? Pode. Talvez, professor, pode acontecer da pessoa assistir e não clicar naquele reloginho lá. Se ele não clicar, não vai dar as horas dele. Ele vai assistir, reassistir, 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 não vai dar as aulas, as horas. Tem que assistir a aula e clicar onde está escrito, concluído. Você clica lá, você vai ver que a porcentagem aumenta. Assiste mais uma aula, clica no concluído, você vai ver que a porcentagem vai aumentando. Até dar 100%. Quando todas as aulas que estão lá no curso, você clicar no concluído, aí vai dar 100%. Dando 100%, vem uma mensagem de parabéns e tal e um passo a passo para você alcançar o seu certificado. É desta forma. Se porventura, quem é aluno não está vendo esse reloginho, nossa, não vê reloginho nenhum. Então, vocês sabem que tem o suporte ao aluno, a parte da tecnologia do nosso curso. Então, você pede ajuda lá no suporte ao aluno, lá com o João Marcelo, com o João Paulo, que aí eles vão te orientar naquilo que está faltando para você. Sim, professor. Eu queria também deixar a minha gratidão aos meninos que me deram suporte, o João Paulo e o João Marcelo. Eles, toda vez que eu precisei conversar com eles, logo eles me responderam, logo eles apareceram para me dar o suporte. Gratidão a eles também, viu? Fica o meu abraço, a minha gratidão a eles, a você. E se você quiser também já dar oportunidade para outro aluno, eu já estou bem feliz e bem satisfeita.